E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui pra mais um vídeo no canal e hoje a gente traz aqui pessoal pra vocês a 53ª parte da série aqui de Elder Ring no canal dos Anjos Games. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam curtindo a nossa sequência de gameplay aqui, se eu puder assentar o dedo no like, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, eu agradeço de coração. Belezinha? E vamos lá, vamos lá iniciar a gameplay que eu tô animado pra trazer essa 53ª parte aqui pra vocês. Lembrando que eu vou deixar a 52ª parte aqui em cima pra vocês, beleza? Quem não assistiu, assiste lá. Vamos lá. Vamos ver o que que tem nessa... nessa parte da gameplay. Essa parte aqui eu vou atrás do segundo medalhão lá, a parte direita. Beleza? A parte direita do medalhão. Esse medalhão, juntando a parte direita e a esquerda, é utilizado pra entrar na segunda parte do mapa lá, bem da hora. Mas vamos lá atrás da segunda parte, né? A parte direita do medalhão. Beleza? Beleza? Estamos aqui. A parte direita é aqui, ó, no Forte do Faraó. É lá onde a gente vai. Estamos bem evoluídos aqui na série de Outer Ring no canal. Quando eu iniciei esse game, não esperaria que fosse tão da hora trazer esse gameplay aqui pra vocês. Vamos lá. Só recapitulando, a gente tá aqui, ó, nessa segunda parte aqui do mapa, a parte vermelha aqui onde tem os dragões, né? E estamos aqui, ó, no Forte do Faraó, do Farote, eu vou dizer. Beleza? Temos que subir aqui, ó. Olha que da hora. Cara, ele é muito foda. Vamos embora. Provavelmente aqui vai ter uns bichinhos bem bizarros pra gente fazer, pra gente matar. O bichinho não morre não, mano. Tá ventando firme aqui dentro. Dá pra matar eles, assim? Caraca, fala sério, mano. Beleza. Vamos lá, foi só pra esquentar. Eu pensei que fosse um cara sentado, mas na verdade é um moncego, né? Pelo que eu vi, já dá pra ver que tem um moncego pra tudo quanto é lado aqui nessa porra desse castelo. Vamos lá, vamos chegar até o topo lá. Porque lá em cima tem a segunda parte. E pegar nossos alunos também, né? A gente acabou perdendo, né? Nossas almas. Vamos lá. Essa parte das almas aqui no Aldering é bem parecida com a parte lá do Jeff Warner. Quando ele mata, ele mata, quando o Kraytons mata os mob, aí vem aquela alma vermelha, aqui é a amarela. Mas é, a mesma linda assim. Tem um item aqui dentro. Tem um item aqui dentro. Mosquito, tipo, Mosquito. Vamos lá. Passa a foda esse coisinho, vamos pra cacete Agora eu vou matar vocês Vamos dar uma descidinha aqui Só pra pegar aquele item lá que a gente Consegui-lo Temos um maluco aqui né Na hora Vamos embora Agora faltam só os outros Mosegots Quero ter mais uma Quero ter mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E perdica Já estou pegando Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cara, que bizarro, tchau. O finalzinho acaba. Eu vou tentar passar aqui na... Vamos embora. Tem alguns itenzinhos ali em cima, né? Não sei se dá pra gente pegar. A intenção aqui é pegar primeiro a... o medalhão. Segunda parte do medalhão, né? Parte direita. O que que é isso, hein? Gameplay de qualidade. Por isso que eu peço. Já largou o dedo no like, ativou o sininho e se inscreveu no canal. Lá, gameplay de qualidade. Eu amo quanto a gente se esforça pra trazer um gameplay maneiro pra vocês. Beleza? Passa a passo aqui de Alderwing. Cada partezinha. Não tá. Já que a gente tá aqui, vamos explorar um pouco essa... Essa parte aqui, né? Vamos ver se dá pra... Vamos ver se dá pra pular aqui e cair lá de um... Colocando a segunda parte lá, né? Quase que eu moro. Acho que o carinha é bem... Forcado, mano. Eu vou embora. Gente, tá tudo canelado aqui. Dá pra me cair aqui? Pra ir aqui, como tá nem um pouco assim de... Enfrentar aqueles carinhas ali. Um ratinho bate doído, hein? Os bichos daqui são mais resistentes, cara. Mais resistentes e bate mais doído. Tá, vamos embora. A gente já conseguiu fazer o que a gente queria mesmo. Tá, tá resolvido. Uma descansada básica aqui. Deixa eu dar uma olhada lá, ver se de fato é aquele equipamento lá que a gente queria. Segunda parte do medalhão. Aqui, a primeira e a segunda parte do medalhão de Dectos. Combine medalhões para operar grande levador de Dectos. Esse elevador aqui, eu vou trazer nas próximas de Anjos Games. Belezinha? Bem, pessoal. Por hoje é só. Estamos aqui com quase 15 minutos de gameplay. Essa foi a quinquagésima terceira parte da gameplay aqui de Eldering no canal dos Anjos Games. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtindo a nossa sequência de gameplay aqui. Se puder deixar aquele likezão para ajudar a gente no nosso crescimento. E se inscrever também para ajudar a gente a alcançar um público maior. Beleza? Mais uma vez, agradeço a companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima gameplay. Valeu. Tchau, tchau.